Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu pra você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. Se você não for inscrito, se possível, se inscreva e deixe o seu like. Ajude a levar a palavra do nosso Senhor. A família é e sempre será a instituição mais especial, pois ela foi formada e instituída pelo próprio Deus, o Criador e Sustentador de tudo. O plano e o desejo de Deus é que cada família seja feliz. Mas, lamentavelmente, quando a família se afasta de Deus, a consequência é a tristeza e destruição. Isso foi precisamente o que aconteceu com o casal que viveu no Jardim do Éden. O primeiro conselho bíblico é considerar o autor e designer da família, que é Deus. Em Salmos, capítulo 127, versos 1, diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como família, precisamos estar em comunhão com Deus. O segundo conselho bíblico é não abrir portas para o pecado. Se você vê lá em Gênesis 3, onde Adão e Eva desobedeceram a Deus, você vai entender. Só se abre portas para o pecado quando não se respeita a ordem divina na família. Abrimos portas para o pecado quando desobedecemos a Deus, fazendo o que Ele disse para não fazer. O terceiro conselho bíblico é praticar valores morais e espirituais na família. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, na família tem que existir qualidades, como amor, fé em Deus, perdão sem limites, comunicação, confiança, respeito mútuo, e entre tantas outras coisas. Ter uma família feliz não é impossível, é preciso um esforço contínuo por parte de cada integrante, e especialmente por parte dos pais. Estar em comunhão com Deus é fundamental para o sucesso da sua família. Que Deus proteja a sua família, proteja o seu casamento, os seus filhos, e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Deus te proteja, o Espírito Santo te console e Jesus te abençoe. E aí E aí E aí